Você sabia que as saúdes humanas dos animais e do ambiente estão estreitamente conectadas? Essa interconexão é chamada de saúde única, e esse conceito começou a se destacar nos últimos anos, principalmente devido ao cenário causado pela Covid-19. O aumento da exploração e destruição dos ecossistemas resultam em um maior contato entre animais domésticos, selvagens e humanos, o que favorece o surgimento de doenças, como por exemplo a Sars-CoV-2 e H1N1. Ou seja, o estudo e monitoramento das doenças dos animais selvagens é essencial para prevenir futuras pandemias. Um ótimo grupo de animais para realizar esse monitoramento são as baleias e os golfinhos, pois eles possuem alta longevidade, estão no topo da cadeia alimentar, consumindo peixes em comum com os humanos, e além disso, compartilham conosco os oceanos. Logo, o grupo de pesquisa do LAPCOM, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, desenvolve diversos estudos, incluindo o meu projeto de doutorado, no qual estamos pesquisando se as baleias e os golfinhos também podem se infectar por vírus, como dengue, zika, febre amarela, entre outros. Para isso, possuímos parceria com sete instituições, distribuídas na costa brasileira, que prestam atendimento aos animais encalhados nas praias, coletam essas amostras e nos enviam para serem testadas através de análises moleculares. Além disso, buscamos entender por que esses animais estão morrendo. Muitas das espécies de baleias e golfinhos estão em perigo de extinção. Logo, essa investigação também é uma oportunidade de contribuir para a conservação da nossa biodiversidade. Música 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 Música